Olá, criança! Prepara aí seu material para a gente ver o que? A nossa aula de revisão de ciência da natureza com os nossos conteúdos. Olha só, órgãos do sentido, vocês lembram o que é os órgãos do sentido? Alimentação saudável e não saudável, órgãos do sentido dos animais. Pois é, criança, assim como os animais têm os órgãos do sentido, nós, aliás, como nós temos, os animais também têm. E nós começamos agora, vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, o nosso sistema todo é completinho, nosso esqueleto, nossos movimentos, sistema motor, olha só que legal. Então, quais são os nossos órgãos do sentido? Vamos lá? Ouvido, que é a audição, visão, os nossos olhos, olfato, nariz, paladar, boca e o tato, que são as nossas mãos. Então, tudo isso nós usamos, né? Pra sentir o cheiro, isso é, o nosso nariz, gente, é muito importante. A função do nosso nariz, ele é detectar os cheiros e através dessa detectação de cheiros, a gente pode estar se livrando de coisas ruins pra nossa saúde. Por exemplo, se você tá perto de um local que tem muito acúmulo de lixo, ele vai exalar o quê? Mal cheiro. Então, esse mal cheiro tem, exatamente, são as bactérias, se proliferam. Então, se proliferam, você tem que estar longe de ambientes com mal cheiro. Então, não fique perto. Já os cheiros agradáveis, eles nos fazem o quê? Bem, quando o nosso quarto está cheirosinho, quando a gente vai dormir com o nosso lençol cheirosinho, lembrar da colônia, do shampoo, do perfume, das comidas gostosas, nossa. Então, nosso olfato é o primeiro a dar o sinal. Então, ele é muito importante. E assim, nós vamos brincar lá com o cachorrinho. Olha só. Sabia que o cachorrinho tem um olfato apurado? Isso. Então, o olfato do nariz, o nariz do cachorro, o olfato dele consegue sentir cheiros a muitas distâncias, ó. Por isso, o cachorro tem o olfato apurado. Os nossos olhos são muito importantes. Por quê? Através deles, nós conseguimos ver o mundo, o colorido. Nós conseguimos ver tudo que está em nossa volta. Portanto, designar o que é cor, designar o que é árvores, o que são plantas. Então, tudo isso. Da mesma forma, nós temos aqui a águia. A águia é um animal que tem uma ave que possui uma visão, assim, extraordinária. De muito longe, ela consegue ver a sua presa. Então, crianças, perceberam? Assim como nós temos nossa visão, a águia tem a sua visão e a visão da águia, ó, extraordinária. Então, os animais têm os órgãos dos sentidos, assim como nós temos. Então, só que nos animais, por exemplo, a águia desenvolveu a questão da visão. O cachorro, o cachorrinho desenvolveu a questão do olfato. Mas o ser humano, ele tem todos os seus órgãos, os sentidos, os sentidos maravilhosos, muito apurados. Mas eu tenho umas curiosidades. Tipo, se uma pessoa nasce e não tem a visão, ele consegue desenvolver o olhar, o olhar através das mãos. Então, o tato é tanto que ele pega nas coisas para sentir, para saber o tamanho, a forma. Então, eu desenvolvo dessa maneira. Os animais não têm essa capacidade, essa inteligência. Então, Deus nos deu isso. Ah, se você nasceu com um problema na visão, desenvolveu através do tato a minha visão. Através do cheiro, né? Vai ficar mais apurado. Então, muito importante que a gente saiba disso. Que tem as pessoas que nascem com deficiência da visão, deficiência na fala. Existem até a Libra, que é a linguagem do surdo mundo. Então, é muito importante até que nós possamos aprender alguma coisa para lidar com alguma criança, algum adulto que tenha exatamente a dificuldade. Que não tem mais, porque quando existe outra maneira de fazer leitura, já não existe mais a dificuldade. Ele desenvolve a habilidade dessa forma. Mas saindo dos órgãos dos sentidos, que são muito importantes, vamos para a nossa alimentação. E nós vamos usar o quê? Qual é o órgão do sentido que eu uso para desenvolver um bom paladar? Para experimentar os alimentos. É exatamente a nossa boca, que é a nossa paladar. Então, tudo isso vai de encontro aos nossos alimentos. E provar, para provar os nossos alimentos, nós temos aqui uma pequena classificação do que é verduras, frutas. O que são frutas, verduras e legumes. Nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, a cenoura. A cenoura, você vai gravar a grana, a cenoura, ela é um legume. A batatinha também é um legume. E dá para fazer uma boa sopa, uma boa salada cozida. Então, tudo isso serve para o quê? Para nos alimentarmos de maneira saudável. E temos também as verduras, olha aqui. Couve. O brócolis. Alface. E assim também nós temos as frutas, que são maravilhosas, deliciosas e cheias de vitaminas. Laranja. Quem gosta de laranjinha, vai chupando a laranjinha, tomando suco. Abacate. Morango. Manga. Melão. Banana. Abacaxi. Uva. E a pera. Se você está fazendo sua alimentação, comendo direitinho frutas, verduras, legumes, você está fazendo alimentação saudável. Mas se você deixa de comer o seu almoço, com bem colorido, com todas essas classificações aqui de uma alimentação saudável para comer. Tomar um sorvete, comer um salgado, aí não é mais alimentação saudável. Você pode comer, pode, mas jamais trocar a alimentação saudável na hora certa, pela alimentação que não vai te dar saúde. Doces, sorvete, sorvete, salgados, não é uma alimentação saudável. Então, vamos tentar nos alimentarmos da melhor maneira possível, criança. Chupa uma laranjinha, come um prato assim bem colorido, feijão, arroz, as verduras, os legumes. Tentem fazer isso e vocês vão ver, ó, vocês vão ficar cheios de energia. Então, vamos lá. Alimentação saudável, cuidado com os órgãos dos sentidos e observar bem os animais, como eles também têm esses órgãos dos sentidos apurados. Ok? Então, uma boa prova, um bom estudo dado com relação à nossa revisão e até a próxima revisão. Tchau! Tchau!